Olá, cara, sejam bem-vindos ao canal, aqui é o Saulo E hoje, mano, vou mostrar pra vocês que gráfico não é tudo Gráfico ultra-realista não é tudo Eu tô migrando pra Unreal É muito famosa por fazer gráficos ultra-realista Gráficos beirando a dúvida entre o real e o fake, cara, sabe? Eu achei esse jogo aqui na Steam Foi lançado em setembro E tá com um cenário muito legal Parece que tá com uma ambientação Lembra até um pouco o Resident Evil Village Termo de ambientação, assim, parece de cor Tem uns zumbis, tem um sistema de tiro Umas animações interessantes na mão do personagem ali Bem dinâmico, assim E tem um inventário aqui do lado, né? Que ele deixou no trailer Que já remete a um jogo de tiro e coleta com sobrevivência Então, isso une todas as características pro jogo ir bem Na Steam, pelo menos, se pagar, né? Só que, cara, aí que eu vou mostrar pra vocês agora aqui Uma coisa que eu fiquei mega surpreso E isso é interessante da gente estudar o porquê o jogo deu ruim Estudar porquê o jogo deu ruim É melhor do que estudar porquê deu certo O jogo se chama Lights of Life Lançou agora em setembro pela Vault Games Um estúdio novo Falei que aqui não tem página de estúdio Falei que em publisher não tem nenhum jogo Então, provavelmente, primeiro jogo desse estúdio E, cara, tá bonito, tá interessante Só que a gente começa a perceber que o jogo É só um cenário bonito com alguns zumbis pra atirar Não tem mais um, alguma coisa ali pra envolver o cara, entendeu? E a descrição é sobrevivência Você se escondendo numa cidade abandonada Parece um jogo de arena Não que isso seja ruim Mas jogos de arena geralmente costumam dar certo Quando são hard-like E você tem sempre algo novo Então, se você tem que atirar em zumbi Se curar, se esconder e depois atirar Fica repetido muito rápido O jogo não tem uma história, não é aquela superprodução Então, isso aí, quando eu percebi, eu falei Pô, aí tem, né? Pode ser que seja um dos fatores pra ele não ter, né? Nenhuma review Só que quando eu li aqui embaixo 90% desse jogo ter dado errado Esse fato aqui 59 reais E traduzido pra dólar na Steam São 20 dólares Botei aqui pra pesquisar jogos de tiro em primeira pessoa Abaixo de 60 reais De cara, você já viu um dos melhores tiro em primeira pessoa Aqui na promoção E o preço dele cheio Tá 60 reais, né? Que é o Rainbow Six Depois o Hunt, outro jogaço Ghost Recon Esse aqui tá em promoção Sempre, cara Sempre vai ter jogo em promoção no Steam Tantos jogos melhores Que o desse rapaz aqui Por esse valor Chega a ser absurdo Ele tentar competir Nesse mercado de tiro Que já é um gênio extremamente competitivo Por esse valor Acredito eu que Seja realmente A primeira experiência de mercado Nesse desenvolvedor Porque, cara Ele chutou muito pra cima Muito pra cima Errou absurdamente Esse jogo deveria custar 10 reais no máximo Como um jogo curto e repetitivo No máximo 10 reais, cara O jogo em si Ele não é ruim Tô falando que o jogo é ruim Ele é curto Repetitivo Mas ele parece ter uma ambientação legal Parece ter um game feel legal Em termos de tiro, né? E pelo que eu vi aqui Em outro Tem uma pequena historinha acontecendo ali Suficiente pra dar o clima Mas pra esse tipo de jogo Cobrar esse valor aqui Não cola, cara Tanto aqui Olha que interessante Você abre aqui a SteamDB É um site que dá informações valiosas Sobre o jogo em Steam E vem em Charts, né? Que são os gráficos Você vai ver que o máximo de jogadores simultâneos Foi 1 Esse desenvolvedor Pegou o jogo pra testar Quando lançou E se a gente ver aqui no gráfico de seguidores, né? A gente percebe que, cara Tem alguma coisa estranha Porque o jogo A página do jogo O jogo foi lançado Em julho de 2023 Esse ano E lançou Ganhou dois seguidores Ou seja A página do jogo Que a maior atenção A screenshot O trailer Porque cada seguidor Na Steam É equivalente a mais ou menos 10 wishlists Então no dia do lançamento Ele tinha mais ou menos 20 pessoas Que colocaram no wishlist É um número bem legal, cara Parâmetro de jogo desconhecido Um número bem legal Só que foi interessante Ele colocou o jogo lá Aí no dia seguinte Já tinha 40 Dobrou Depois foi aumentando essa curva, cara Estabilizou durante um bom tempo E depois aumentou de novo Daqui Aqui, ó Quando ele lançou Esse verdinho aqui, ó Release No dia 17 de setembro Ele tava com 24 seguidores Equivalente a 240 wishlist Meus jogos simples Que eu lanço barato Não chega no wishlist, não, cara Geralmente é 100 50 80 Então ele tinha ali Uma fasquinha De algo que Poderia vender um pouco mais Ou vender Porque não vendeu, né? Poderia vender um pouco mais No lançamento Ele tinha 24 followers E depois que ele lançou Foi crescendo Jogou mais 10 11 followers Então ele ligou aí Mais 110 wishlist Então, cara Querendo ou não As pessoas viram Que o jogo poderia ser Algo legal de jogar Pensando como consumidor Deve ser legal, cara Um jogo de tiro Numa vilazinha Vai tal Tem uma arma interessante Tem uma ambientação legal Vou botar na wishlist Quando entrar em promoção Eu compro Talvez eu compre Nem sempre eu compro E aqui Nesse site Veja, em sites Dá mais ou menos Um valor estimado de lucro Ele não fez nada Nem aparece aqui o lucro Do valor dele Então é possível Você lançar um jogo Na Steam E não vender nada É possível, cara É muito possível Mas o jogo dele Não tá tão fora da realidade Pelo menos pra pagar O crédito da Steam Se ele coloca esse jogo Aí é 5, 3 dólares Que é o que eu colocaria Ele ia pagar o crédito dele No mínimo, cara Com certeza Isso é fato Porque no lançamento Tinha 200 no wishlist E dessas 200 pessoas Colocaram o jogo No wishlist Mais ou menos 10% conversa Na primeira semana Ele já tem aí Umas 20 e poucas vendas Se duvidar Pouco menos Pouco mais Mas já pagaria O valor do crédito da Steam Então ele já não sairia Tão triste Conforme provavelmente Deve ter saído Por isso que é importante Você tá sempre entendendo Como a Steam funciona E não se apegar muito E fazer um jogo Muito bonito Com gráfico realista Com gameplay De maneira Se você não acertar No resto, cara Porque uma das coisas Mais importantes Além do jogo ser bom É você ter conhecimento Do mercado atual E não é muito difícil Você ter Uma noção básica De mercado, cara É só você Você que é um Gamer, então Um jogador Você vai perceber Que esse jogo aqui Tá caro Você vai primeiro Falar, pô, meu caro 60 reais Calma aí, cara Vamos ver o que tá acontecendo aqui Não é um triple A Não é um jogo civil Saindo em todos os canais De gameplay Que você segue Não é um tipo de jogo Pra tá Com valor assim Você logo pensa Pô, calma aí Por quê? Então, cara É complicado Se você não tiver Uma mínima noção de mercado Você acaba dando Esse tipo de mole aqui Que pode acabar Com a sua carreira Porque será que Esse deve Volta pra fazer Um segundo jogo? Na minha experiência, cara A maioria não volta Porque vai ver Que, pô Fez maior esforço Fez um jogo bonito Um jogo Com probabilidade boa E tal E não vendeu nada Tipo assim Que mercado é esse, cara? Então só os grandes Vendem aqui Cara, isso é bem Bem real A maioria iria parar Nesse jogo aqui Se você quiser, cara Tá por dentro aí Da novidade Do mercado Se inscreve no canal Que eu vou tá trazendo Mais vídeos como esse aqui Só pra gente Melhorar como desenvolvedor indie, cara Porque o desenvolvedor indie Não é só desenvolvedor Ele é empresário também Ele precisa de network Ele precisa de tudo isso Pra não poder dar mais mancadas E acabar com sua carreira Beleza? Então se inscreve aí Deixa o seu like E até o próximo vídeo Valeu